Pessoal, essa daqui é uma vespa zebrinha. Se vocês verem, não peguem. Uma vez eu fui pegar pensando que era uma formiga e ela me ferrou. Ela tem ferrão e não tem asa. Como outras vespas. Eu vou tentar fazer ela subir na minha mão. Ela pensando... Pessoal bem na befinha. Não brecha do tamanho de nada e ela passou. Pessoal, olha a pedra. Olha a pedra. Não foi? Ela está indo-se embora. Aqui é uma plantação de palma. Eu estou aqui no sertão. Tem um pé de mamão aqui em cima. Tem outro ali embaixo, cheio de mamão. E tem um pé de maracujá atrás. Está cheio de maracujá, porque não dá para ver. Eu perdi ela aqui de vista. Mas esse foi o vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho. Tchau!